O ex-ministro Ernesto Araújo deixou o Ministério das Relações Exteriores no final de março em meio a fortes pressões e críticas de que teria isolado o Brasil no cenário internacional, prejudicando o combate à pandemia. A CPI lhe disse que o Itamaraty nunca atuou de forma autônoma, mas em coordenação com o Ministério da Saúde, e que desde o início agiu para viabilizar a compra de insumos, equipamentos e vacinas. Ernesto Araújo disse que tinha reuniões de coordenação diárias com o Ministério da Saúde, que houve uma estratégia para a obtenção de vacinas por parte do governo, e negou que a política externa do governo brasileiro, durante a gestão dele, tenha impactado na aquisição de imunizantes. O relator perguntou se as declarações anti-chinesas feitas por ele tiveram impacto sobre as negociações de insumos com a China. Como vossa senhora avalia o impacto das suas ações e declarações anti-chinesas em relação à atual carência de insumos para a produção de Coronavac? Senador, se me permite, eu não entendo nenhuma declaração que eu tenha feito em nenhum momento como anti-chinesa. O presidente da CPI alertou que ele não estava falando a verdade. Vossa Excelência deu várias declarações anti-China. Inclusive se indispôs por várias vezes com um embaixador chinês. O senhor escreveu um artigo no Diário do Poder. Esse artigo, que vossa Excelência chama de Comuna Vírus, e há pouco o senhor disse para o relator que não teve nenhum desentendimento, nenhuma declaração. Tem várias declarações, eu posso ler aqui o seu artigo. Inclusive você faz uma ilusão, erroneamente, em relação que a pandemia era para ressuscitar o comunismo, porque deixa as pessoas em casa, dependendo do Estado e uma série de coisas. Quer dizer, na minha análise pessoal, a Excelência está faltando com a verdade. O artigo que eu escrevi, se não me engano, em abril de 2020, quando eu uso o título Comuna Vírus, e a leitura do artigo deixa isso claro, é uma referência não ao coronavírus, mas aquilo que um autor marxista, Slavoj Zizek, cujo texto eu analiso no meu artigo, qualificou como um vírus ideológico. Comuna Vírus, o artigo deixa claro, não é uma designação ofensiva ao coronavírus, é uma designação àquilo que o autor comentado chama de vírus ideológico. Não faz isso, ministro, por favor. Como é que não é ofensivo? Se fala em vírus ideológico, se repercute que pode ser uma guerra química. O relator lembrou outros ataques à China, feitos inclusive pelo presidente Bolsonaro. Até mesmo duas semanas atrás, quando a vacina chinesa da Sinovac já era o nosso principal imunizante, e dependíamos da importação de insumos para produzi-la há duas semanas, o presidente afirmou não saber se o vírus foi produzido em laboratório. Bolsonaro falou em guerra química e questionou qual país teve o maior crescimento do PIB durante a pandemia, em clara referência à China. Por que o governo Bolsonaro tem sido tão hostil com a China, nosso principal parceiro comercial? Senador, se me permite, eu não vejo nos exemplos que o senhor mencionou hostilidade em relação à China, certamente não de minha parte, que eu posso, sobretudo, avaliar, obviamente. E acho que isso se reflete em dois dados muito concretos. O nosso comércio com a China aumentou significamente ao longo desse governo. O ex-ministro confirmou que, a pedido do Ministério da Saúde, tentou viabilizar a obtenção de insumos para a fabricação de cloroquina, medicamentos sem comprovação científica, para uso no tratamento da Covid-19. Ele disse que, naquele momento, havia justificativa para isso. Naquele momento, em março, havia uma expectativa de que houvesse eficácia no uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19, não só no Brasil, havia notícias sobre isso de vários lugares do mundo. Houve uma grande corrida aos insumos para a hidroxicloroquina e baixou precipitadamente o estoque de cloroquina. Fomos informados, por isso, pelo Ministério da Saúde no Brasil. Em função de um pedido do Ministério da Saúde, foi que nós procuramos ajudar a viabilizar uma importação de insumos para farmacêuticas brasileiras produzirem hidroxicloroquina, que já estava contratado. Mas a Índia, justamente como havia uma procura mundial, não se sabia se a cloroquina teria uma procura ainda maior, havia bloqueado exportações. O Presidente da República, em determinado momento, pediu que o Itamaraty viabilizasse um telefonema dele com o Primeiro-Ministro. Então, houve a participação do Presidente da República? Sim.